Z2A! Melhores esperanças que aqui no A! Esta é a mãe dele? Caramba, é isso? Parece que ele não quer. Ah f**k, esta f**k. Acho que agora já sabem porque é que ele tem tanta raiva dos titans. Eita jesus f**king christ. Eu vou fumar ca simbui lá fora. Ah, f**k. Ei boi, eu vou fumar ca simbui lá fora. A parede de Maria já foi com os porcos. Sai pelo avião, Pip. Agora já sabem porque é que ele está puto, não é? Next. Ok, agora podemos comprar equipamento. A gente está com equipamento de treino, que é um bocado fraco. Com isso a gente vem vir aqui. Já sei tudo. Ok, vamos aqui. Blades. Eu não vou usar esta, que esta é da DLC. Esta blade é muito forte, logo vai estragar um pouco a cena do gameplay, não é? Por isso vamos usar... Durabilidade, durabilidade é importante. Este tem 80, este tem 140, mais 8 de sharpness. O sharpness é importante por causa do dano, ok pessoal? Mas já, eu vou arranjar esta. Já está. Equipar, sim. Agora, isto é o que manda os rails. Aliás, isto é a cápsula para aguentar mais tempo o gás. Por isso, gás pressure, blade remaining. O blade remaining ainda não percebi se ele rouba espaço para a blade. Mas ok, gás capacity, este aqui... Vamos meter este. Quanto mais gás capacity a gente tiver, mais fácil vai ser. Ok. Vamos meter este. Equipar. E infelizmente não dá para meter um terceiro, porque não há money. Mas já, pronto, está fixe. Para já, temos o equipamento minimamente bacano para começar a nossa aventura. Por isso vamos já aqui para a nossa missão. Vocês depois podem falar com estes bacanes todos, mas não têm muito interesse. Eles só vão mesmo falar, não vos vão dar nada, pelo que eu sei. Vamos avançar. Of course, let's go. Prepare for tomorrow and rest. Prepara-te para amanhã e descansa. Ok. Loud ding. Let's do this. Acho que agora é a doer, pessoal. Capítulo 1. Return of Despair. Despair. O regresso do desespero. Promuzão, você é 8 horas, mas antes de que arrancamos a manutenção... Age dalla Zorda, alguém pede aquela Nichtra. Quem quer é ir por� Nicolo Yorko para quando? Quem gostou do Diluccio? Foi aí! Quanto é isso? Se dá para em baixo pernas? É tudo iso. commentsے desde depois, tabarrar em todos os discursos. O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Não se não... Roubar comida nesta cidade dá prisão, como é óbvio. Como qualquer outra, basicamente. Eu também vou comer, então... Mas como aqui as rações são curtas, roubar ainda é mais... perigoso. Vamos, vamos! O que é que você quer dizer? Há 5 anos atrás... A humanidade começou a ganhar dignidade. A humanidade está a lutar de volta. A humanidade está a lutar de volta. E aí está, os nossos amigos voltaram. Este é o segundo muro, se não estou em erro. Meu nome é um World of Congress. Aqui... O que é que eu sou? O que é que nós não temos? Onde está? Onde está? Ele vai para alex. Aola. Lá. Onde está? Onde está? Como vocês? É ainda? Onde está? Ninguém está? É ainda? Não é? É santo que tem em... Só que desta vez estamos cá a nós, motherfuckers! Vou voltar muito puto depois do que aconteceu com a mãe, né? Não foi este. Vamos! Não vale a pena estar a ver isto. O que é que é? Está a presentar fora, Mel. Missão garantida. Vamos, precisamos de mais. Está ali um. Se você estiver com um treinador, você pode lutar com uma fantasia. Entrou um maior agora. E é atleta ainda por cima. Descubra! Descubra! Temos que usar isto agora rapidamente. Ok, fixe. Vamos lá! Estou mais um pouco de um lugar. Estou mais um pouco de um lugar. Ok, só jogámos um Titan médio. Oh shit, estes são grandes. Ainda bem que eles ignoraram-me. Eu sou uma pedra. Ah ok, agora sim. Temos aqui os nossos Titanzinhos com os itens que vamos precisar. Vamos só atacar o que é necessário. Já temos a peça fundamental, que era aquele itemzinho. A partir de agora, já não é mais necessário. Vamos atacar o outro Titan. E o joelho. Eita porra! Vamos sempre atacar as cenas principais. Neste caso é o joelho. E agora... Ah! Ele pescou-se! Está fora! Eita! Olha aquele lequinho de carne que caiu aqui. Toda a gente gosta de bacon. Obrigado! Connie! Chachá! Todos os que estão fazendo isso. Aqui está ele. Acessório pelo avião, Pips. Tenho que falar com... Tenho que falar com a TAP. Há cerca disto. Isto não pode ser, não é? Isto não pode ser, não é? Isto não pode ser, não é? Não... Não, ainda não há uma peça. O que? 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 Ele quer ir matar o Titan Grande. Isto não vai correr bem. Isto não vai correr nada bem. Que coisa mal. E o cara já lhe deu de lado. Che boi! Ele parece que está deschateado. Ou então está contente de não ter visto. É mesmo chateado. Está mesmo fude da vida. Vamos lá então. Ah ok, todo o corpo do Titan está protegido. Diga-me a taste of the Mounted Cannon. Ok. Bora, bora, bora. Deixa-me subir no Cannon. Carrega B. Ok. Toma lá, na boca. Toma lá. Vamos atacá-lo. Ali no olho. Pimba. 298. 305. Ele não parece que está se a preocupar muito com a cena. Busca atacar-lhe o braço. Ok, conseguimos. Ele agora abriu a boca para ser que a gente consiga enfiar lá uma bola. Ok, isto não correu muito bem. Esta conversa não correu muito bem. Está a levantar o braço esquerdo. Já o vou. Bora, continua a mandar calhaos. É o comprimido, amiga. É o comprimido das três. Abra a boca, filho. Abra a boca. Está quase, está quase. Um já está. Um já está. Ok. Ah, quase na boca. Já está. Foi parado. Bye bye, my friend. Vamos lá. Vamos lá. Fale-se. Vamos lá. Pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Estava agarrado a ele, se o Titan fugia, ele tinha de ir atrás do Titan, porque estava agarrado a ele, certo? Esta parte nunca percebi bem. Foi como há 5 anos atrás, ele tão rápido apareceu como desapareceu. Estava agarrado a ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Já está começando. Vá para a sua casa. Vá para a sua casa. Temos o B, foi só madeira. Bem, melhor que nada. Publicity available for match. Basicamente já fizemos esta missão, que foi mais uma missãozinha. A seguir vamos ter que defender a cidade, se eu não estou em erro. Vai ser atacada por Titans, que entraram na cidade. Temos de falar ali com aquele bacano. Temos algum dinheiro, já podemos arranjar mais um equipamento. Mas irá ficar para o próximo vídeo, pessoal. Já sabem, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o vosso like. Este é basicamente o segundo vídeo do dia. Vai sair um mais cedo de Dead by Daylight. Com o Venom, o Maffil, o Master, o Nicky. Por isso, vão lá, deixem o vosso like e divirtam-se a ver os vídeos. Amanhã a mais, fiquem bem. Vá, peace. Vá, peace. Tchau.